Já se perguntou como Call of Duty começou e como se transformou na franquia gigante que conhecemos hoje? Com uma história cheia de batalhas épicas e várias mudanças nos bastidores, ela superou a concorrência e se tornou uma das maiores do mundo dos games. Amada por muito, mas, bom, outros nem tanto. Pois é, não dá pra agradar todo mundo, né? Bom, vamos lá, já prepara aí seu headset pra gente embarcar nessa história. Bom, tudo começou no início dos anos 2000, quando os jogos de tiro em primeira pessoa estavam bombando. Medalha de Honra da EA era a grande bola da vez, jogo clássico, quem nunca? Só que a galera por trás desse sucesso, os desenvolvedores da 2015 Inc., estavam insatisfeitos com as condições de trabalho e a falta de liberdade criativa, a famosa escala 6x1, né? Eles tinham ideias grandes na cabeça e queriam criar algo ainda mais insano. Então, em 2002, 22 desses devs deram kit game da EA e fundaram a Infinity Ward. E foi aí que a Activision entrou na jogada. Ela viu o potencial lá dos caras e investiu logo de cara. O plano? Fazer um jogo ainda mais imersivo, onde o jogador não seria mais um soldado isolado, mas faria parte de um verdadeiro campo de batalha com soldados controlados por EA lutando ao seu lado. Nascia, então, aí o Call of Duty, que se diferenciava do seu maior concorrente, Medalha de Honra, por dar ao jogador múltiplas perspectivas, o americano, o britânico e até mesmo o soviético. A partir daí, o sucesso foi meteório. O primeiro jogo foi um hit e a franquia continuou crescendo com novos estúdios com o Matriarch e a Sledgehammer Games, ajudando a moldar o futuro dos jogos de tiro. Então, se você curte dar uns headshots no multiplayer, ou só gosta de acompanhar as campanhas épicas, como eu, já sabe. Call of Duty existe porque um grupo de desenvolvedores resolveu se arriscar e fazer algo diferente. O que esses desenvolvedores queriam mudar em Medalha de Honra e não conseguiram? Então, o que exatamente deixou essa galera da 2015 tão insatisfeita? Porque Medalha de Honra já era um sucesso, né? Bom, o que eles queriam era mais liberdade criativa. Eles tinham várias ideias na cabeça sobre como melhorar a experiência do jogador. Mas sentiam que a EA estava colocando muitos limites, engessando o que poderia ser uma evolução real no gênero. Sabe aquela sensação de estar jogando e pensar, cara, esse jogo podia ser ainda mais épico se desse pra fazer isso ou aquilo? Era isso que esses desenvolvedores sentiam. Eles queriam criar uma experiência de guerra mais imersiva, onde o jogador não fosse um herói solitário que resolve tudo sozinho. Afinal, você não é o Rambo, né meu camarada? Mas sim parte de uma equipe de soldados, todos lutando juntos, como numa guerra de verdade. E isso, infelizmente, não cabia na visão da EA para o Medalha de Honra. A parte técnica também estava em jogo. Eles queriam explorar novas tecnologias, melhorar a EA dos inimigos e dos aliados, além de inovar nos gráficos e na física do jogo. Eles tinham a visão de que podiam fazer mais e melhor. Mas com as restrições da EA, isso nunca iria acontecer no Medalha de Honra. Por isso, o grupo decidiu sair e criar o seu próprio jogo sem essas amantes. A Activision, antes de Call of Duty explodir e virar a máquina de dinheiro, que hoje já era uma gigante da indústria, mas não tinha uma franquia de tiro em primeira pessoa de peso em seu catálogo. Na época, ela estava mais focada em títulos de outros gêneros e séries, como Tommy Hawk, Sproyskater e Spider-Man, que eram sucessos, mas não exatamente o que poderia definir uma nova era no mundo dos games. A empresa já tinha um histórico forte de publicações, e estava sempre de olho em oportunidades de mercado. E foi exatamente por isso que a Activision enxergou o potencial no pessoal da Infinity Ward. Eles sabiam que o gênero de FPS estava em ascensão e que Medalha de Honra era o grande nome naquele momento. Então, por que não criar um concorrente direto e colocar a própria marca nesse jogo de guerra? A Activision viu a chance perfeita de entrar no ringue e sabia que, com o talento da galera da Infinity Ward, tinha uma arma secreta nas mãos. Vale lembrar que, até então, o mercado de FPS era dominado por títulos como Medalha de Honra e Counter-Strike. A Activision sabia que, se quisesse competir com essas franquias, teria que apostar pesado em inovação, tecnologia de ponta e, claro, um marketing agressivo. E isso, meus amigos, eles fizeram. E fizeram muito bem. O lançamento do primeiro Call of Duty Finalmente, em outubro de 2003, a Infinity Ward e Activision lançaram o primeiro Call of Duty e o impacto foi imediato. O jogo foi um sucesso de crítica e vendas, conquistando tanto os fãs de FPS quanto os novos jogadores que buscavam uma experiência de guerra mais imersiva e cinematográfica. A proposta era clara, trazer o jogador para o campo de batalha cercado de soldados aliados e inimigos e fazer com que ele sentisse o caos e a intensidade da guerra como nunca antes. Um dos grandes diferenciais do primeiro Call of Duty foi o foco em batalhas em larga escala, onde o jogador não era o herói solitário, mas sim parte de uma equipe que trouxe uma sensação muito mais realista de game. E vamos combinar, a possibilidade de jogar por diferentes perspectivas soldados de diversas nações foi genial e aumentou ainda mais o apelo do jogo. Outro ponto que fez o jogo se destacar foi a inteligência artificial avançada. Os aliados e inimigos não eram simples bonecos que andavam e atiravam por aí no mar. Eles respondiam ao ambiente, colaboravam com o jogador e criavam uma experiência muito mais dinâmica e envolvente. Isso combinado com os gráficos impressionantes para a época. E não podemos esquecer a campanha de marketing pesada da Activision. Eles sabiam que tinham um potencial gigante nas mãos e investiram forte em publicidade para garantir que Call of Duty chegasse ao maior número possível de jogadores. A estratégia deu certo. O jogo não só vendeu milhões de cópias, mas também conquistou prêmios como o Game of the Year de 2003 e consolidou a Infinity Ward como um dos principais estúdios de FPS da indústria. O primeiro Call of Duty definiu o que seria o padrão para os jogos de tiro em primeira pessoa nos anos seguintes. Ele elevou o nível tanto em termos de jogabilidade quanto de narrativa. E isso foi só o começo de uma franquia que continuaria a quebrar recordes e a redefinir o gênero. Depois do sucesso inicial de Call of Duty em 2003, a franquia não parou de crescer. Com sequências anuais, a série expandiu sua abordagem para vários períodos históricos, começando com a Segunda Guerra Mundial, transitando para conflitos mais modernos. O verdadeiro ponto de virada veio em 2007 com o lançamento de Call of Duty 4 Moderno Affair. Esse jogo não só mudou o cenário da franquia, como redefiniu o gênero de FPS. Moderno Affair levou a série para fora dos campos de batalha da Segunda Guerra e colocou os jogadores em conflitos contemporâneos com armas modernas e uma história que se passava no presente. E não foi só a ambientação que mudou. O jogo introduziu um modo multiplayer que virou um fenômeno mundial. Agora, além da campanha cinematográfica, o foco no multiplayer competitivo se tornou o coração de Call of Duty. Nessa época, qualquer gamer sabia que se você queria tiroteios frenéticos, disputas intensas online, COD era a escolha certa. A fórmula funcionou tão bem que a Activision decidiu seguir com esse modelo. Plataformas e o ciclo anual dos lançamentos de Call of Duty Uma das chaves para o sucesso contínuo de Call of Duty foi a sua disponibilidade em várias plataformas. Desde o início, a franquia sempre esteve presente nos principais consoles e PCs, garantindo que o maior número possível de jogadores pudesse acessar o jogo. Do Playstation 2 e Xbox original até os sistemas modernos como Playstation 5 e Xbox Series X, COD se adaptou rapidamente às novas tecnologias e às exigências do mercado. E não foi só nos consoles que a franquia brilhou. A Activision também explorou o mercado mobile, especialmente com Call of Duty Mobile 2019, que trouxe a experiência do multiplayer para as telas dos celulares e rapidamente se tornou um dos títulos mais baixados do mundo. A estratégia era clara, estar em todos os lugares o tempo todo. Call of Duty é, sem dúvida, uma das maiores franquias de jogos do mundo, e sua relevância permanece sólida até hoje. Com mais de 20 anos de história e dezenas de títulos, a série continua a atrair milhões de jogadores anualmente. Parte desse sucesso contínuo vem da capacidade da Activision de se adaptar às novas tendências do mercado com o boom dos jogos Battle Royale. Foi assim que nasceu Call of Duty Warzone 2020, que rapidamente se tornou um dos principais jogos gratuitos do gênero, trazendo milhões de novos jogadores para a franquia. No fim das contas, Call of Duty se estabeleceu como uma das franquias mais icônicas dos videogames, não só pela sua jogabilidade dinâmica, mas pela capacidade de evoluir e abraçar novas ideias. O que começou como uma série de jogos ambientados na Segunda Guerra Mundial, agora se expandiu para quase todos os cenários e estilos inimagináveis, mantendo-se no centro das discussões sobre o futuro dos FPS e dos jogos como um todo. E assim encerramos a nossa jornada pela história de Call of Duty, desde suas origens como um projeto de ex-desenvolvedores de medalha de honra, até se tornar um fenômeno global que é hoje. A franquia se manteve no topo graças às suas capacidades de evoluir e inovar, e, claro, sempre manter aquele ritmo frenético intenso que os fãs adoram. Então, se você é daqueles que jogou todos os títulos ou só caiu de paraquedas no mundo de Warzone e Call of Duty, sempre terá algo para oferecer, seja na nostalgia das campanhas épicas, no multiplayer competitivo ou nas batalhas insanas de Battle Royale. E por fim, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Vamos continuar trazendo mais curiosidades e análises sobre o mundo dos games. Agora partiu 1v1 em Rust, beleza? Obrigado, até mais!